Nobre com todos os desejos Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos Nasceu em texto espiritual Nobre essência em defesa da vida Missionária, escritório e ativista A medicina era um dos seus ideais Um dia ouviu o chamado A formar mais ames do Brasil Era preciso dormir a saúde Ao campo espiritual Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos Vamos ouvir todos, por favor Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos Não via em si nenhum mérito E sim servidora do mestre A luz de Kardec seguia A doutrina espírita cristã Certa vez preocupada buscou O alento do Chico amigo Que ele disse paciência amiga Doutor Bezerra contigo estará Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos Nobre a Jesus, com Jesus e com Jesus Nobre com todos os desejos